Bom dia galera, hoje é domingão Boa noite a gente está atendendo a Transmonteiro que está aqui perto do Tambaracá com os pneus furados acompanha comigo aí que situação que está isso aqui para atender, olha aí para vocês verem olha o pneu passou para o lado de dentro do aro olha a situação que está é galera aqui que a gente mostra que a gente é habilidoso no serviço, isso aqui é para para profissional mesmo de alto nível mesmo beleza, olha a situação aqui bichão carregado, torto mas vamos fazer mais um cliente ficar contente com o nosso trabalho aí, um bom dia a todos tchau tchau galera, dando continuidade ao serviço do senhor Manuel Carlos Monteiro que nós desmontamos o pneu lá em Tambaracá, tivemos que vir até Cambarara para desmontar esse pneu aqui, para colocar lá que explorou aquele lado, beleza, vamos dar sequência nos trabalhos aqui, logo logo aí estaremos já terminando o serviço lá beleza e aí e aí e aí e aí e aí o serviço é bruto pra caralho e aí galera dando sequência aos trabalhos no domingo né viemos aqui de manhã tiramos aquele pneu lá que estourou fomos em cambará desmontamos um pneu lá e voltamos a quinta baracá pra concluir o serviço aqui ó no pneu do seu manuel carlos monteiro tá aqui o colaborador o colaborador dele o ferrinha tá lá o guaru tá o meu gigante ali o juninho né de domingo é difícil gente ninguém quer trabalhar mais o pessoal quer só divertir mas borracharia denil está aqui dando assistência pro seu manuel carlos monteiro obrigado viu mané pela preferência estamos à sua disposição quando precisar meu meu querido um abraço um bom final de tarde de domingo pra vocês tá fique com deus tchau tchau